Ó, voltamos aqui com a nossa conversa com a dona veinha, ela aqui rebatizada no nome de Dominga, casada 65 com o seu juvenal, moradores aqui em Ponto Chique, que é uma comunidade aqui do município de Iguaí, no interior da Bahia. É uma comunidadezinha, gente, bem simples, mas muito aconchegante, ó. Até começando a chuvinha aqui agora, vejam vocês aqui, ó, ó, é um lugar muito simples, realmente uma comunidade muito interiorana, povo simples, casinha simples, e aqui é a vendinha em que a dona veinha falou que passou o tempo. Não é, seus juvenal? É isso aí. E a nossa conversa com a veinha continua agora, só estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia. Estou mostrando aqui umas conversas com a dona veinha, porque essa mulher tem história, gente. Dona veinha, e a senhora quando nova, bebia? Não, nova, nova não bebia. Peguei bebê depois que eu casei com ele, já há um bom de tempo, que eu peguei bebê. Vivia mesmo para ver o carro aqui, quando eu bebia, ó, juntei três anos para me segurar e não me segurava. Que isso na veinha? Três anos para segurar e não me segurava. Eu tinha uma venda lá embaixo, lá em Tomar Morro, a casa era no Alcanzinho, a casa é Quatuaba. Aí, um dia, me segurou três anos para não ir beber na venda. A venda, a venda é minha. Aí eu falei assim, bebo sim, que é minha, vou beber sim. Aí, se eu me soltei do vado desses homens, achou uma escada alta assim, que a casa era de Quatuaba, sei rolando assim, a venda tinha três filhos de arame. Três filhos de arame redor, mas sabe, três filhos de arame, eu parti os peitos dos filhos de arame, reiventei tudo, passei para lá e bebi a caixata de galho e litro na boca. E não ficou frito, nem um ranhão na minha barriga, nem de caninho. É mesmo? Porque veio três filhos de arame, passei. Ah, nessa época. É, é, é. Aí, me atuou assim, tum 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 tum, foi quebra o litro lá no chão. Aqui, na veinha, só tem história, hein? Muita história. A senhora não mandou pesquisar se a senhora era parente de Lampião, não? Não. Mas, olha aqui, dá uma remazinha, viu? Ó. Dá uma remazinha de Lampião. Porque ele não dá uma bombeira a primeira não, não dá bombeira não hoje. Eu também estou achando. Mas é dessa maneira aí, porque se eu bocasse bombeira, as aparigadeiras botaram nas minhas costas, faziam de mim cangaia. Portanto, estou contando aqui tudo a verdade. E o meu livro, eu não sei a história aí. Ainda tem um aí, que o voo carregou tudo, mas ainda tem um aí ainda. É, o Gilmar comentou comigo e a Rafaela também havia me mostrado o livro. Que teve uma pessoa aqui colhendo a sua história e colocou no livro. Foi, foi. Onde a senhora relata no livro, inclusive, algumas coisas que está contando pra gente aqui. É, mas é. Muito legal isso. É. A senhora, então, certa época bebia. Bebia muito. Depois de certa idade, parou de beber. Parou de beber, não bebi mais nada. Não bebi. Mas mesmo assim, parou de beber, mas parou de preparar alguma bebida? Não, a bebida eu preparo a qualquer pessoa. A senhora prepara? A senhora prepara o que, por exemplo? Olha, o licor foi o que fiz. Eu fiz o licor de cacau. Qual licor que a senhora fez? Esse aqui, foi o que fiz de cacau. Me mostra aí. Eu fiz de cacau. Faço de ginipapo. Esse aí de cacau? Esse aqui é de cacau. Eu posso provar? Pode provar. Então eu vou provar agora, gente. Ô, Gilmar, pega outro lá. Não, não. Não, tem mosca dentro. Tem mosca dentro. Pega o litro lá, Gilmar, pra cá. Pega outro litro lá. Então a senhora que preparou? É o paparito. Dá essa asadinha. Faça a asadinha aqui mesmo. Além do licor de cacau. Tem o licor de cacau, tem o licor de ginipapo também que é muito bom. Bom, eu sei paparar também. Viu? A senhora que prepara? Eu que paparo. Eu que paparo. Eu que paparo. Eu já paparei pra levar pro pão do... Gilmar. Ó, Gilmar vai me oferecer aqui o licor de cacau. Preparado especialmente pela dona veinha. Deixa eu botar aqui pra ver. Deixa eu botar aqui pra ver. Deixa eu botar aqui pra ver. Pega o litro que tá lá. Ô, gente. Ó. Gostoso, hein? Gostei, gostei. Pois é. Tem o paparo. Show de bola. Bebendo desse licor. A pessoa precisa nem botar um casaco, nem blusa, nada. Aqui. Porque esse é a gasalha de dentro pra fora. Pois é. Agora me fale uma coisa aqui. Além do licor de genipaco. Além do licor de cacau. A senhora preparou algum outro tipo de bebida? O seu tipo de bebida que eu paro é fazer a temperada de cachaça. Eu faço verdinha. Bem verdinha. Porque eu boto... Eu tempero... Artelã. Poejo. Arruda. Arruda não, essa... Alevante. Boto rodinha de cebola e rodinha de tomate. É tipo feijoada. Aí é uma coisa que fica maravilhosa. Eu gosto, amigo. Me diz uma coisa. E a outra de casca de pau. Eu boto essa... Fala tudo dentro. Eu boto... Casca de... De pau ferro. Quebra um parrinho. Bota tudo. Que coisa aí. Lá na minha cidade. Santa Maria Magdalena. Interior do Rio. Pessoal. Em época de festa junina. Prepara. É Quentão. Ah, Quentão. Já ouviu falar em Quentão? Fala. Aqui tem Quentão. Tempo de festa. Tempo de festa. Minha filha também faz. A minha filha boneca lá. Tem o par. Vocês não vão passar lá ainda. E outra coisa. Para uma criança que esteja com tosse. Com gripe. A senhora nunca fez um preparo, não? Eu já fiz. Já havia preparo de estar com gripe. Com tosse. Essas coisas. Eu já fiz o preparo. E se deu bem, Sara. E daqui. Meus netos de São Paulo. Tudo doerceu. Foi no México. Não me orou. Pediu para me rezar de cá. Fazer as orações. Eu fiz, Sara. Aí isso que eu ia perguntar à senhora. Se a senhora nunca fez reza. Rezou. Criança. Rezo sim. Espinela caída. Rezo sim. Destroncado. É. Eu não rezo. O negócio de junto. O negócio está aqui. Eu estou aqui. Agora espinela caída eu levanto. O cobeiro eu rezo. Olhado eu rezo. Cai de cozinha aí. Aqui né? Eu rezo. Rezo. É. E está no livro. Esse livro tem duas rezas no livro. No final. A jornalista pediu duas rezas. E pediu também o que era que no final. O que era que eu queria na porta da minha casa. O que era que eu era pensar assim na minha cabeça. O que era que eu achou nada. Eu falei ó. Só achou nada no carro. Um carro na minha porta. Só achou nada no carro. É. Aí ela botou no livro. Aí depois as orações. Foi as duas orações. As duas orações mais fortes. Do homem da guarda. E o Senhor e Nossa Senhora. Botou no final. Está no livro também. Depois da jornalista de Salvador. E agora eu estou falando com a senhora. E acontece caso de alguém vir aqui. Pedir a senhora para fazer uma reza? Acontece. Acontece. Oh meu Deus do céu. Muitas vezes. Já vei muitas vezes. Carlinhos mesmo que eu estou falando agora. Trazia o povo dele. Até embargador. Do Rio de Janeiro. O São Paulo está de canto. Eu que parei agora de rezar. Porque eu ando doente. E a reza pesada. Volta para cima de mim. Entendeu? Aí a vez do meu irmão vai piorando. Já veio mesmo. Olha aí. Rezei uma pessoa aqui. Rezei. Estava muito pesado. Entrapalhado. Eu rezei. Eu fiquei quase três dias de cama. Ih. Foi Nisa. Quase três dias de cama. Depois eu fui no mar. A senhora estava com a retaguarda fraca. Fraca. Aí eu peguei. Boca de flor de mato. Comigo ninguém pode. Esse. Diné não. Esse. Eu tenho aqui. Fitou. Boca de fente. Cozinha o banho mesmo. E tomei com sa grossa. Fomei três dias. Ficou melhorando. Mas. Que beleza. Eu parei de rezar. Agora. Os meus filhos de São Paulo. Os meus netos. As duas netas. A de Carina. E o de Marcia. Comigo. Até o de Marcia também. Não foi o de Mar. Oi. Aí. Não vieram aqui não. De cá eu rezei. Minhas orações. E o meu peditório. Aí. Graças a Deus. O de Marzinho. O de Marcia. Sarou. E o de Carina. Pegou o olhado por lá. E. Caricou por lá. Dua veinha. Eu conheci. Que a fé é quem cura. Eu conheci. O Gilmar. E a Rafaela. Em dois mil e dezenove. Eu vim a festa de São João. Hum. Aqui em Iguaibi. Na fazenda do Marco Antônio. Hum. É seu irmão. Não. É um proprietário. Amigo nosso. Aqui. Eu sei quem é. E lá. Nós fomos parar. No Arraiá da Moriçoca. Levados por Gilmar. E por Rafaela. Ah. E tornaram-se. Amigos nossos. Seus amigos. E conversando lá com eles. Nos falaram. Um pouco da sua história. Ah. E eu falei. Quando eu voltar aqui a Bahia. Eu quero ir lá em Pontos Chique. Conhecer Dona Veinha. Seu Juvenal. Porque a história de vocês. Realmente é uma história. que precisa ser registrada. Graças a Deus. Graças a Deus. Não só. Por essas suas aventuras. De acabar com o forró. De pegar um revólver. E botar na cabeça de Juvenal. Porque tava ouvindo musiquinha romântica. Lembrando da Pretinha. Não. Não. É porque a senhora tem uma história de trabalho. De honestidade. De dedicação à família. É. Que a gente tem que reverenciar. Para as pessoas terem isso como exemplo. A ser seguido. Tá certo? A ser. Então. É verdade. Eu estou registrando essa conversa aqui. No dia 31 de outubro de 2021. Na comunidade de Pontos Chique. Na comunidade de Pontos Chique. Que é distrito aí. Do município de Iguaí. No interior da Bahia. Em que eu tenho dito que é um povo. Gente muito boa. Muito boa. Graças a Deus. Aqui Deus e o povo. Gostam de nós aqui. Deus e o povo. Graças a Deus. Eu tenho pouco para o Iguaí. Por essa pandemia para cá. Né Neuza. Tem ninguém. Tem mais ninguém. Mas vinha final de ano. Assim. Tempo de. De. Carnaval. Ô meu Deus do céu. Podia para parar. As galinhas caipilhas. Para parar. Tem um pornão aí. Ali de trás. Para parar biscoito. E tu. Você não tem biscoito não. Tem até biscoito aí. Deus e fala com a senhora. E na pandemia agora. Que que a senhora fez para se precaver. Na pandemia agora. Porque foi uma outra ocasião de casa. Sem sair para cá nenhum. Com medo. Com medo. Porque. Eu já de idade. Na verdade. Que eu não sinto. Nunca senti cansaço. Sou mulher muito forte. Graças a Deus. Mas. O produtor. Dizia assim. Reguarda. 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 E se eu não reguardasse. Eu tinha pegado. Porque nos. Nos comentários que esteve aqui. Veio um. Um. Marrone. Assim. Finaleirinho. Veio aqui. Tinha uns. Os últimos. Uns dez anos que eu não via ele. Aí eu estou deitada. Apesar doente. Veinho. Veinho. Tem um rapaz que ele vê. Tem um rapaz que ele vê. Eu pensava que era com parente meu. Veio de onde? Veio de. De coração não. De Guaí. De Guaí. De Guaí. Aí eu vim lá para cá todo lado. Cheguei aqui. Ele estava bem assim. Pé assim. Ele me abraçando. Eu falei. Epa. Epa. Chega para lá. Se ele fica cheio de Colônia. Não é para abraçar não rapaz. Que na Coraima da Colônia. Eu tenho assim aqui. Falei. Falei. Se ele não vai não meu amigo. Fica para lá. Eu já sei que você veio aqui. Que eu estou dizendo no mundo. Você veio aqui. Está de volta. Tem dez anos que eu não vejo você. Vem de longe. Você veio aqui e vai estar de volta. Valeu da cara. Falei na rua para cá. Senão eu não vejo ele nem me chavar. Agora que ele está de volta. Eu sei que ele está de volta. Fica lá viu. Que eu não perco de longe. Bom. Aí eu pedi volta para esse filho dele. Eu vou pensar. Ele tem muita gente para me dar volta. Eu vou pensar. O que eu vou fazer. Se der eu lhe dou. Se não der eu não dou. Bom. Aí. Foi nada não. Esse morreu. O filho veio lá para cá. De Coronha. Não foi demais. Foi. Você já havia abraçado. Eu tinha pegado. Foi isso aí viu. Aí. Na mesma semana ele morreu. Na mesma semana ele morreu. Na mesma semana ele morreu. De Coronha. Pegou de uma vez só. Foi forte. Não foi mais. Morreu logo rápido. Esse olharinho. Ele era o vício lá de Ronda. O prefeito. Não era. Gente. Olha você ver. Foi o seu santo. O seu santo. Estava forte. Não. Parece que não tem. Ah. Esse dobra aí é. Aí depois o rapaz. Pedi perdão. Pediu desculpa. Falei que eu pareço aparado. Não volto mais atrás. E pronto. Minha palavra é um tiro e acabou. E ele. E ele morreu. E o filho. O filho ficou. ruim. O filho ficou ruim até hoje ainda. Ó. Nós vamos encerrar a nossa conversa aqui. E eu vou perguntar. A senhora tem time de futebol da sua preferência? Se eu tenho. Não. 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 Time de futebol. Eu não tenho não. Eu não sou bem chegado a jogo não. Tá. Seu Gimernal. Time de futebol. Não. Eu não gosto. Também não. Também não. Não. Eu não sei. Aham. Mas nem o Brasil. Ah. No Brasil eu trouxe para o Brasil. Ah é. No Brasil diferente. No Brasil eu trouxe para o Brasil. No Brasil eu trouxe para o Brasil. Né. Contra a coisa da TV sempre. Eu trouxe para o Brasil. Peço a Deus na sede da guia para guiar. Para o Brasil ganhar. Para o Brasil ganhar. Para o Brasil ganhar. Cinto velhinha na sede da guia. Para a terra do mar. Para o Brasil ganhar. Aí eu trouxe. Não é Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você perguntou bem. Ó. Vamos encerrar com a nossa conversa aqui. Estamos com a presença aqui de Saulo Lopes. Gilmar. Maria Neuza. Maria Neuza. Que é vizinha aqui e amiga de uma veinha já há muitos anos. A dona veinha que foi a nossa entrevistada. Com o testemunho aqui do Juvenal. Que ouviu aí as verdades da dona veinha. E ele com um bom camarada. Inteligente que é. Balançou a cabeça e disse é verdade. É verdade. Até porque eu soube que o revolve da veinha não jogou fora ainda. Está guardado. Ele mantém o juízo no lugar. É isso aí. Ó. Foi um prazer conhecer vocês. É com isso. Vou para a minha cidade. Santa Maria Madalena. Região serrana do Rio de Janeiro. Vem falar aqui do João Maior nessa... Terra da Adersil Gonçalves. Um artista que falava besteira. Era a referência. Eu te fiz lá. É? Eu te fiz lá no Rio de Janeiro. Isso é lá no Rio de Janeiro. Não. Sra. Madalena é fora. É fora? É fora. É fora. É isso aí. E lá chegou o Cristiano também risido também. Muito bem. Ó. Saúde, pais. Eu volto para Madalena melhor do que eu cheguei aqui. Com a fé em Deus. Porque... Foi muito bom conhecer a senhora. Graças a Deus. Parabéns pelo seu filho Gilmar. Pela sua nora. Pelo Gilmarzinho, netinho. Sim. Porque a gente vê que a família é toda gente boa. Toda gente boa. Graças a Deus. Graças a Deus. E o melhor do que isso. É saber que as pessoas que da Bahia são pessoas muito boas. Muito boas. Pessoas hospitaleiras. É. Que recebe a todos que aqui chegam de coração aberto. Coração aberto. Ó. Um beijo. Um abraço. Que Deus a proteja sempre. Amém. O seu Juvenal também. E sempre quando eu voltar aqui. Em Guaibi. Na propriedade do meu amigo Marco Antônio Dona Rejane. Eu virei aqui ver a senhora. Pode vir. Aí quando você vir. Aí leva um terapeuta daqui. Liga. Que eu faço uma pessoa para matar uma galinha caipira. Para vocês que vão tirar uma galinha caipira. Agora sim. Um descontinho e um negócio. Ouviu Gilmar? Tá ouvindo Gilmar? Ela tá. Agora para voltar aqui. Mandar avisar na véspera. É. Para dar tempo de atropelar a galinha aí. Minha mora. Minha mora vem aqui. Uma galinhazinha. Pronto. E a senhora sabe uma coisa. Se não tiver matado a galinha aqui no quintal direitinho. A gente joga ela para a rua. Atropela. E para para socorrer. Eita. A senhora sabe que lá em Madalena. Minha casa. A gente come todo dia. Arroz, feijão, macarrão e galinha solta. É? É. É. Arroz, feijão, tal, tal. A galinha solta do quintal. É. Boa veinha. Estou acabando a entrevista aqui. Mas com pena. Que a vontade era ficar conversando com a senhora. Muito, muito mais tempo. Mas não nos faltarão outras oportunidades. Se Deus quiser. Gostei muito de você. Gostei muito de Iraíra. Gostei de você demais. Muito obrigado. Meu santo se uniu. Gostei. Então tá show. Se o seu santo se uniu com o meu, o meu santo agora tá forte. Tá forte. Graças a Deus. É isso aí. Saúde, paz e tudo bom pra senhora. Amém. Com a imagem do Néstor Lopes. Trinta e um de outubro de dois mil e vinte e um. Nós estamos aqui na Cá Dona Veinha em São Juvenal. Em Ponto Chique. Que é distrito do município de Iguaí. No estado da Bahia. O estado de todos os santos. Um beijo e um abraço. Outro. Outro. Outro.